E a tecnologia, além do planejamento virtual, de te trazer o pilar, fortalecer o teu pilar, o pilar número 2, o pilar da visão, ele ainda fornece o que? Tecnologia, e isso desperta o desejo dos seus pacientes, é o que os pacientes querem. Você se posicionar diferentemente no mercado. Eu dou aqui o exemplo, se você pegar os seus pacientes, faz aí, ah, meu paciente não vai querer pagar tecnologia não, e diz isso aqui, ah, meu paciente está pagando X reais pelo meu implante, ah, rapaz, aqui não quer nem fazer tomografia, você acha que ele vai querer? Experimenta oferecer tecnologia para o seu paciente. Ou faz o seguinte, começa a notar se o seu paciente tem um smartphone, ou se ele tem um celularzinho pedudo. Todos têm um smartphone, né, todos, né, de preferência até um iPhone e até com três câmeras, que é o que todo mundo quer. Então você fica trazendo um monte de objeção, ah, eu vou gastar muito para não errar mais os meus implantes, ah, se eu for fazer, se eu for melhorar o pilar, ah, eu vou pedir tomografia para o meu paciente, ele não vai querer pagar, né, ah, eu vou fazer planejamento virtual, ah, vou ter que, não, não, entenda. O mercado da implantodontia 95% usa técnica convencional, e está tudo certo, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Se você está tendo os seus resultados com a técnica convencional, né, está tudo bem, né, você só precisa entender que existem alternativas que vão melhorar os seus resultados, né, desde que você se fundamente nesses três pilares que eu te falei, para nunca mais errar a posição do seu implante. E 5% usa implantodontia digital, né, e aí eu falo, estou falando aqui para você, que para você sair do 95% e vir para o 5%, você não precisa gastar nada. Se você for, depende do nível até onde você for, se você for até planejamento virtual só, você não precisa gastar nada, você vai gastar zero, zero, zero investimento. Vai investir o teu tempo em conhecimento, investimento, você não vai gastar, você vai investir o seu dinheiro em alguma coisa que vai te dar retorno. Você vai investir o seu dinheiro e o seu tempo, né, para a implantodontia digital, para te trazer o benefício de melhorar os três pilares fundamentais para nunca mais errar a posição do seu implante. Consequentemente, você não ter medo nas suas cirurgias, você eliminar o seu estresse nas suas cirurgias, você se posicionar diferentemente no mercado. Então, é isso que você tem que entender. Vamos ver, haben Door DJ 1-6-9-9-1. Vamos ver. 2-3-3-3-4-4-0. 2-3-4-5-0. Abertura